O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. E ele perdeu o domínio da bola. Souza. Bola lançada para o ataque. Meteu em direção a linha de fundo. Imagina só se ele fura essa bola. Passe por cima. A posição é boa. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Monta 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. É, dá para passar aqui. Passe pelo alto. E a defesa afasta a bola. Meteu a bola ali na ponta. Deu um chutão para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Tem jogador em boa posição no ataque 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 no